Oi, galera! Boa tarde! Hoje estou bem melhor, graças a Deus. Ontem passei a véspera de Natal muito mal, mas hoje eu tô bem, viu? Ainda bem que hoje que é o dia oficial do Natal, né? Hoje estou super de boa. Estou aqui na minha água de coco hidratando, né? Mamãe não bebe, só água de coco e pronto. Agora a voz tá meio fã ainda, né? Pois ainda tô um pouquinho entupida. Mas e aí? Já foram lá assistir o clipe hoje? Acha pra cima, vai direto no YouTube ou... Muitíssimo play no Spotify. Será que eu consigo cantar com essa voz espanha? Deixa eu ver. Deixa eu te levar pro céu, juro que me esqueceu. Será que me esqueceu? Esqueceu porra nenhuma, imagina eu, meu Deus. Deixa eu te levar pro céu, juro que me esqueceu. Será que me esqueceu? Esqueceu porra nenhuma, imagina eu. Deixa eu te levar pro céu, juro que me esqueceu. Deixa eu te levar pro céu, juro que me esqueceu. Oi! Mãe, você tá filmando o seu neném? Oi! Eu tô, eu tô. Tá grandinho já, velho, velho. E é aquele negócio, tamo no corre do peru aqui pra essa mulher, velho. Nunca vi Natal sem peru, desde ontem. Ontem teve bacalhoada, ela ficou... Vocês imaginam, né? Vocês conhecem, né? E aí, o que aconteceu? Tamo correndo atrás, desde a hora que a gente acordou aqui atrás de um peru. Mas não vai ser peru. Vamos levar frango mesmo. Não tem peru, vai frango. E vamos manter o espírito natalino. Ah lá. Vambora. E salpicão. E o salpicão? Não vai ter. Não? Ele vende só maionese. Olha, mano. Vou te falar, viu? Quem fez bacalhoada ontem aí, ó. Ah! Quem fez foi tio Kiko, você sabia? Aí, tio Kiko. Família! Tamo nos vídeos em alta do YouTube, em décimo quarto agora, nesse exato momento. Fala tu, você gosta, né? Ah, mamãe adora. Aquela... Aquela...